Alô, apaixonados aí! Eu sei, é muito tarde, não é hora de chegar Sei que estava me esperando pra jantar Mas eu tenho um bom motivo sobre o que aconteceu É que hoje eu conheci um amigo seu Eu saí do meu trabalho e num bar então passei E eu pedi uma cerveja e junto à mesa me sentei Quando ouvi alguém dizer seu nome bem ao lado meu Foi aí que eu conheci um amigo seu E eu ouvi toda conversa o que eu não pensava ouvir jamais E descobri que aquele estranho te conhecia bem demais Não adianta chorar, não adianta sofrer Você sabe muito bem quem falava de você Vou embora agora e tarde E a razão por que você me perdeu É que hoje eu conheci um amigo seu Não adianta chorar, não adianta sofrer Você sabe muito bem quem falava de você Vou embora agora e tarde E a razão por que você me perdeu É que hoje eu conheci um amigo seu Eu ouvi toda conversa o que eu não pensava ouvir jamais E descobri que aquele estranho te conhecia bem demais Não adianta chorar, não adianta sofrer Você sabe muito bem quem falava de você Vou embora agora e tarde E a razão por que você me perdeu É que hoje eu conheci um amigo seu É que hoje eu conheci um amigo seu Não adianta chorar, não adianta sofrer Você sabe muito bem quem falava de você Vou embora agora e tarde E a razão por que você me perdeu É que hoje eu conheci um amigo seu 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 Alô, Santa Catarina querida Sem direção Meu coração Anda perdido Seja onde for Por esse amor Vive esquecido Dia sem sol Noite sem lua Ferido Não posso mais Machuca demais Esse desacerto E o povo canta Pra solidão Já disse não Mas não tem jeito Vivendo assim Sou algo do fim É tiro no peito Por esse amor Eu me engano Que fazer se eu amo Que fazer se eu amo Vai voltar Vai voltar Por esse amor Dói Eu me engano Uma estranha ilusão Que me escute Volte pra mim Mais de mil Mais de mil Mil vezes Cantarei Por que não Marques a paixão E eu estou Estou seguro Que me escutará Seu coração Seu coração Seu coração Não gosto Não gosto Amor Palmas pra vocês Alô pessoal Alô pessoal de casa O que está pensando O que está pensando Pergunta Meu coração Eu estava sonhando E seu pranto Que me despertou Estou na tristeza E o silêncio Me abraçou Esse sonho Não faz parar Todo pranto que já rolou Não consigo me perdoar E me culpo por essa dor Se eu te amo tanto Por que sofrer sem seu amor? Eu busco uma estrela Que um dia deixei fugir Ela levou pro céu A razão do meu existir Eu busco uma estrela E uma noite me abandonou Uma estrela tão bela A mulher que me conquistou Estou na tristeza E o silêncio me abraçou Esse sonho não faz parar Todo pranto que já rolou Não consigo me perdoar E me culpo por essa dor Se eu te amo tanto Por que sofrer sem seu amor? Eu busco uma estrela Que um dia deixei fugir Ela levou pro céu A razão do meu existir Eu busco uma estrela E uma noite me abandonou Uma estrela tão bela A mulher que me conquistou Eu busco uma estrela Eu busco uma estrela Era pra ser só uma estrela Era pra ser só uma transa Era pra ser só uma transa mais Mas não foi assim como eu pensei De repente um vinho, um clima bom Um toque de carinho, aquele som Sem perceber aos poucos me entreguei Foi um lance de desejo antigo Não sei o que aconteceu comigo Eu nunca transei ninguém Assim Só que eu dormi depois do amor E quando amanhã me acordou Estava sem ela e sem mim O que é que a gente faz Quando a paixão vem de repente Feito um raio, rouba a paz Embalhe o coração da gente E assim da noite pro dia Um sentimento por alguém O que é que a gente faz Quando a noite foi gostosa Você fez Aconteceu com uma mulher maravilhosa Mas acorda no silêncio De um quarto sem ninguém É, vira inferno que era céu Todo um quarto de motel Sem nome, sem endereço É, quem mandou me dar assim Isso é bem feito pra mim Manda outra que eu mereço Ah, como é que a gente faz Eu nunca derço Eu nunca derço Estava sem Polsce Eu nunca derço Não sei Dem RA بين Chamou minha atenção a força do amor Que é livre pra voar, durar para sempre Que é voar, navegar outros mares Dá um tempo sem se ver, mas não se separa A saudade vem, quando vê não tem volta Mesmo quando quis morrer, de ciúmes de você Você me fez faltar Ser não é questão de aceitar Cantando o Brasil, cantando o mundo Se não sou mais um a negar A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá Mas solta pra é casar Você não é questão de aceitar Se não há nada que eu possa fazer A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá Mas solta pra casa Não quero mais Pra mim já chega Poucas e boas você fez Não entro nessa outra vez Não quero mais Pra mim já chega Acostumei Acostumei a minha vida sem você Nossos mil corações pra vocês Já faz tanto tempo que saí da sua vida Sei o quanto eu errei E foi por isso que parti O mundo aqui de fora não me deu outra saída Você não sai do pensamento E hoje sei o tempo que perdi Mas confesso que eu tenho tanto medo de voltar Com medo de encontrar alguém Que está tomando meu lugar Não se enche ainda quer que eu volte É um risco que eu vou correr Se quer me dar mais uma chance Um pedido eu quero te fazer Se ainda me ama Desenhe o coração Com o meu nome E deixe no portão Se ainda me ama Se ainda me ama Desenhe o coração Com o meu nome E deixe no portão Se ainda me ama Hoje sou um prisioneiro O que eu mesmo fiz A porta da prisão A porta da prisão fechada E eu não via a hora de sair Agora está em suas mãos A chave que eu perdi É um simples coração Desenhado o que pedi Eu mal podia esperar A hora de chegar E assim poder te ver Mas quando o mar chegava perto Não sabia ao certo O que ia acontecer De repente eu vi de longe Alguma coisa que me fez chorar A surpresa foi tão grande Que eu não pude acreditar Mil corações Deixamos o portão Ó o meu nome Escrito com o batom Mil corações Mil corações Deixamos o portão Ó o meu nome Escrito com o batom Mil corações Ó o meu nome 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 Hoje eu vou te contar A verdade Não pensei que a felicidade Estivesse tão perto assim Hoje eu sei Descobri a besteira que eu fiz Na verdade Na verdade eu só fui feliz Quando eu tive você junto a mim Hoje você tá feliz Eu sei Alguém te dá o amor Que eu neguei Hoje quem chora sou eu Hoje o pranto é meu Sei o quanto eu errei Você me amou Você me amou E eu nem percebi Só fui capaz De enxergar depois Não precisa Perdão Eu assumo Que não cuidei bem De nós dois Ei, saudade Ei, saudade Roupa de lua de mel Pelo amor de Deus Alô, Vigão Essa é pra você Alô, Zezé Grande beijo pro nosso mestre Zezé Adoro essa música também Professor, você começa Voltei Voltei Era de madrugada E me assustei As luzes estavam acesas Não fui eu que deixei Entrei Vi suas coisas jogadas no chão Se misturando aos pedaços do meu coração Fiquei parado na sala escutando o chuveiro E de a fala veio o desespero Era te aceitar ou te mandar embora Entrei Fui até nosso quarto E vi tudo arrumado Fiquei revivendo Nosso passado Enquanto a chuva Caia lá fora E ali Na penumbra do quarto Chorei de emoção Ouvindo Ouvindo O barulho da água Caindo no chão Ouvindo O spray do perfume O secar dos cabelos O que é que é? E vi minha felicidade Te olhando no espelho Você Vem usando Uma roupa De lua De mel Trazendo no rosto Um olhar Mais fiel E ali no tapete Te amei Sem pensar Quando amanheceu Encontrei O bilhete De adeus Dizendo Foi embora Acredite Por Deus Só vim te ver Não prometo voltar Alô, Beluto Alô, Beluto Dias, Giovanni Que essa feira tem, hein? Pra mim é uma honra, velho Tá louco, cara Nunca imaginei Que eu podia ter esse privilégio Que merece Vem usando Uma roupa De lua De mel Trazendo no rosto Um olhar Mais fiel E ali no tapete Te amei Sem pensar Quando amanheceu Encontrei O bilhete De adeus Dizendo Fui embora Acredite Por Deus Só vim te rever Não prometo voltar Eita! Quem quiser, quem souber, quem gostar, canta com a riqueira Só pensando Só pensando Que corações não param Que corações não param De atormentar De atormentar minha cabeça com o que passou Nossa história Nossa história Fica na minha memória Como um filme que marcou Que me faz questionar Se tudo o que nós vivemos juntos acabou Você foi embora Você foi embora Mas deixou uma saudade Que com ela E com ela solidão Que me apavora Que maltrata Que machuca O meu coração Que sofre por não ter que A felicidade que está em suas mãos E quanto tempo mais E quanto tempo mais Você vai demorar Pra repetir Sobre a nossa relação O teu silêncio traz O desespero E eu já não aguento Essa sua indecisão Eu preciso dar um tempo pro meu coração Já chorei pra valer Só pensando em você É inútil tentar te esquecer Posso até te espaçar Que deixei de te amar Na 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 Só que a minha vida não tem graça sem você Já chorei pra valer Só pensando em você Só pensando em você É inútil tentar te esquecer Posso até te disfarçar Que deixei de te amar Na 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 Só que a minha vida não tem graça sem você É inútil É inútil É inútil É inútil É inútil O que gostou em casa Bate palma Bate palma Bunte Comenta Obrigado pela audiência Cadê vocês aqui em casa? Quem será? Quem será? Quem será? Que te beija a boca E te deixa louca E te faz sonhar Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? Que toca seu corpo E que fica morto De tanto te amar Quem será o dono desse amor E viaja no seu pensamento Que te arrepia a pele E mexe por dentro Quem será o dono Dos seus sentimentos E eu aqui A ponto de enlouquecer Querendo saber de você Eu não aceito te perder E eu aqui Morrendo, mordido por dentro Querendo uma chance, um momento Preciso dizer que te amo Eu Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? Quem será que te beija a boca E te deixa louca E te faz sonhar Quem será? Quem será? Quem será, quem será Que toca seu corpo e que fica morto de tanto te amar Quem será o dono desse amor Que viaja no seu pensamento Que te arrepia a pele e mexe por dentro Quem será o dono dos seus sentimentos E eu aqui, a ponto de enlouquecer Querendo saber de você Eu não aceito te perder E eu aqui, morrendo, mordido por dentro Querendo uma chance, um momento Preciso dizer que te amo E eu aqui, a ponto de enlouquecer E eu aqui, a ponto de enlouquecer Querendo saber de você E eu não aceito te perder E eu aqui, morrendo, mordido por dentro Querendo uma chance, um momento Preciso dizer que te amo E eu, 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 preciso dizer que te amo Garçom, pode desafinar Não tem problema não Escreve agora Garçom me traga outra gara Faz de cerveja, vou ficar sozinho Nessa mesa Eu quero beber e chorar por ela Garçom a minha vida agora Tá de ponta cabeça Já tentei, mas nada faz com que eu esqueça Os olhos e os lábios daquela mulher Caçou, ela saiu de vez Da minha vida e agora eu busco uma saída Minha história de amor acaba em solidão Caçou, se eu ficar muito chato e der algum vexame Pegue toda minha cerveja e derrame Faça o que ela fez com a minha paixão Derrama a cerveja, derrama Derrama a tristeza do meu coração Que essa angústia é uma bebida Misturada, batida com a solidão Derrama a cerveja, derrama Enquanto eu derramo toda essa saudade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher nos bares da cidade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher nos bares da cidade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher nos bares da cidade Deus, ela conseguiu me destruir em um segundo Deus, ela fez de mim o menor homem do mundo Deus, com uma frase, ela me jogou no chão Ela disse que eu não sou mais dono do seu coração Deus, eu sempre fui tão controlado Não, não quero ser um homem errado Mas essa situação está virando uma tortura Deus, não deixe eu cometer uma loucura Tira essa mulher Tira essa mulher de dentro da minha cabeça Apague do meu pensamento Faça com que eu esqueça Tira essa mulher de dentro da minha cabeça Dizem que fazer sucesso É uma coisa muito difícil Mas mais difícil É continuar fazendo sucesso Hoje a gente está nesse mundo Sem o nosso papai Sem a nossa mãe Mas ele nos deixou um legado muito importante É que se a gente fosse sucesso um dia Nunca, jamais deixaria de ser Humilde acima de qualquer coisa Isso faz parte de todo ser humano Essa canção mudou a nossa vida pra sempre Nem dormindo consigo te esquecer Não é fácil ficar sem você Minha menina Acordar toda noite e ver Você não me está De manhã quando o sol aparece Através da cortina É difícil conter o desejo De ir te encontrar E nos cantos vazios da casa Procuro teus olhos Você deve estar por aí Numa rua qualquer Então saio de mim sem medo Eu te procuro Com o meu pensamento Enquanto esfria o café E uma saudade bate forte Dói no fundo Vontade louca de te amar mais uma vez Será que todas as pessoas Desse mundo Fazem amor gostoso Como a gente fez Foi uma transação Foi uma transação Caso e nada mais Foi de repente Sem a gente perceber Mas foi tão lindo Foi tão bom E é por isso Que nem dormindo Eu consigo Te esquecer E uma saudade bate forte Dói no fundo Dói no fundo Dói no fundo Vontade louca de te amar mais uma vez Será que todas as pessoas Será que todas as pessoas Desse mundo Fazem amor gostoso Como a gente fez Foi uma transação Caso e nada mais Foi de repente Sem a gente perceber Mas foi tão lindo Foi tão bom E é por isso Que nem dormindo Eu consigo Te esquecer E uma saudade Bate forte Dói no fundo Vontade louca de te amar mais uma vez Será que todas as pessoas Deste mundo Fazem amor gostoso Como a gente fez Vamos cantar Brasil Mundo É coisa de Deus É coisa de Deus E quem sobrecante Acorriu Ó você também Linda Maravilhosa Deusa louca assim Gostosa Anjo Meu doce anjo Se isso é sonho Eu quero Continuar Te amando Sonhando Coisa de Deus Encontrar alguém assim É coisa de Deus Gostar de alguém assim É coisa de Deus Ficar apaixonado assim É coisa de Deus Encontrar alguém assim É coisa de Deus Gostar de alguém assim É coisa de Deus Ficar apaixonado assim É coisa de Deus Encontrar alguém assim É coisa de Deus Gostar de alguém assim É coisa de Deus Ficar apaixonado assim É coisa de Deus encontrar alguém assim É coisa de Deus gostar de alguém assim É coisa de Deus ficar apaixonado assim É coisa de Deus E agora? Diga logo de uma vez O que você quer de mim Não me torture mais Não me faça mais sofrer Insistindo em me dizer Que pense em mim demais Quando você fica só E precisa ouvir a voz De quem te ama Não suporta a solidão Pega o telefone então Me chama Ei! E quando eu digo alô Falar de amor às vezes chora e mexe com o meu coração Me faz pensar que ainda me ama e alimenta essa ilusão Que acaba nas semanas que você me esquece Quando eu penso que esqueci O telefone entra rasgando a madrugada enlouquecer O coração dispara mesmo a história vejo acontecer E a todo lado eu digo alô E é você Aí! E é você Você também me ama e estes Quedingue joia e adorante mais Você briga só e precisa ouvir a voz De quem te ama É um suporte à solidão Pega o telefone então E chama Ei! E quando eu digo alô Falar de amor às vezes chora e mexe com o meu coração Me faz pensar que ainda me ama e alimenta essa ilusão Que acaba nas semanas que você me esquece Quando eu penso que esqueci O telefone entra rasgando a madrugada enlouquecer O coração dispara a mesma história, vejo acontecer E atordoável digo alô E é você Paz e filha, é você? Agora aquela música, aquela outra, então? Vocês estão me confundindo Aí, gente, pra quem gosta de Legião Urbana Rock, vamos mudar um pouquinho na nossa live Você que passou a sua adolescência, né? Cantando Legião Urbana ou está com seus 40, 50 anos Aí, ó Vamos recordar? Todo mundo canta, né? Todo mundo canta, até molecada, né? E aí, Elias? As trotas e cobre-se, paredes, pintado, nem sabe o que aconteceu E ela se jogou na janela No quinto lugar, nada é fácil de entender Dorme agora É só o vento apurar Vou fugir de casa Vou fugir aqui com vocês Estou com medo De um verdadeiro Só vou voltar depois das três Meu filho vai ter Nome de santo Quero um nome mais bonito É preciso animar Vai! Se não Quero vir em casa Porque se você parar Pra pensar Na verdade não há Sou a luz da água Sou a luz da água Sou a luz da água Você me diz que seus pais Não me entendam Mas você não tem que ser os pais Você me diz que seus pais Por tudo Isso é absurdo São crianças Como você O que você vai ser Como você É você Palmas pra essa banda maravilhosa Em viva, né? A banda Legia Urbana Que mora em nossas lembranças E coração E mais uma vez Feliz dia dos pais Nosso papai Tá só começando A noite é tudo solidão em mim Depois que o nosso amor chegou ao fim Estrelas no céu não brilham mais Sem você Ficou triste assim Madrugada neplina de saudade Recordo a som que estes O peito invade E nesse mundo de incerteza Eu vou chorando a dor Lembrando amor Que acabou Saudade, soja, dia Madrugada, noite, dia Sem a sua companhia A vida não tem alia Coração no peito Chora Depois que ela foi embora Deus, Nossa Senhora Tá demais essa agonia Infinita e saudade Perdeu a felicidade A escuridão da vida Não, não tem claridade Taça de pranto na mesa Brindando com a tristeza Deus, quanto a incerteza Sozinho nessa cidade A noite é tudo solidão em mim Depois que o nosso amor chegou ao fim Estrelas no céu Estrelas no céu não brilham Mas sem você Ficou triste assim Madrugada neplina de saudade Recordo a som que estes O peito invade E nesse mundo de incerteza Eu vou chorando a dor Lembrando a dor Que acabou Saudade só de dia Madrugada, noite e dia Sem a sua companhia A vida não tem alegria Coração no peito Chora Depois que ela foi embora Deus, Nossa Senhora Tá demais essa agonia Quem viria de saudade Perdeu a felicidade A escuridão da vida Não, não tem claridade Passar de pranto na mesa Brindando com a tristeza Deus, quanto a incerteza Sozinho nessa cidade Deus, quanta saudade Sozinho nessa cidade Vamos cantar aí Nossa Senhora Aparecida Alô meu Brasil Que Deus abençoe a nossa nação Eita Brasil Nós nascemos pra vencer Canta Brasil O Senhor Aparecida Rainha da minha fé A força de quem é forte Escudo de quem não é Põe a sua mão sagrada Sobre a cabeça da gente Consoluto soprimidos Proteção dos inocentes Nos livros da ignorância Que nesse mundo existe Miséria, violência e fome Nossas verdades mais tristes E agora? Oh, Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida Desa luz no meu caminho Direção da minha vida Oh, Senhora Aparecida Olha pra nossas crianças Nosso futuro inocente Precisa de esperança Precisa crescer na vida Em graça e sabedoria Dormir sono de menino E acordar um novo dia Não existe amanhã Não existe amanhã Se o hoje morre e agora Estamos de coração Em tuas mãos Virgem Senhora Oh, Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida Desa luz no meu caminho Direção da minha vida Oh, Senhora Aparecida Não nos deixa perecer Somos um povo que sonha Um povo que reza e que crê Aceita a luz da esperança Ao pobre que nada tem Mostre que a maior riqueza É viver fazendo bem Não permita que o homem Possa se afastar de Deus Cuida, Mãe Aparecida Dos humildes filhos teus Oh, Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida Desa luz no meu caminho Direção da minha vida Oh, Senhora Aparecida Que está tão perto do Pai E responda, por favor Pra onde esse mundo vai Mostre a mágica da vida E a força do perdão O que devemos fazer Pra ganhar a salvação Porque eu não sei rezar Foi que eu fiz essa canção Oh, Mãe, aceite meu canto Como minha oração Oh, Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida Desa luz no meu caminho Direção da minha vida Oh, Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida Desa luz no meu caminho Direção da minha vida Desa luz no meu caminho Direção da minha vida Desa luz no meu caminho Direção da minha vida E Deus abençoe o Brasil E a senhora também Valeu, menino As vezes em pé do sozinho Pensando em você Me passa a saudade do peito Querendo te ver Querendo te ver Querendo encontrar o seu rosto Em outra mulher Mas nada que vejo é igual a você Nós indo com as outras o mesmo prazer Tá sempre faltando uma coisa pra me completar Por isso que eu fico pensando em você Por isso que eu fico pensando em nós dois Do jeito que era durante e depois O cheiro gostoso de amor Solto no ar Cadê você? Cadê você? Onde foi que se escondeu? Onde foi que se escondeu? Sem você eu não sou eu E tudo aqui é solidão Cadê você? Que não vi por onde andei Por você? Por você eu me topei Caçador de corações As vezes me pego sozinho Pensando em você Me passa a saudade do peito Querendo te ver Eu saio entrar na multidão De uma rua qualquer Querendo encontrar o seu rosto Em outra mulher Mas nada que vejo é igual a você Nós indo com as outras o mesmo prazer Tá sempre faltando uma coisa pra me completar Por isso que eu fico pensando em nós dois Do jeito que era durante e depois O cheiro gostoso de amor Solto no ar O Brasil Cadê você? Onde foi que se escondeu? Sem você eu não sou eu E tudo aqui é solidão E tudo aqui é solidão Cadê você? Que não vi por onde andei Por você eu me topei Caçador de corações Cadê você? Onde foi que se escondeu? Sem você eu não sou eu E tudo aqui é solidão Cadê você? Onde foi que se escondeu? Por você eu me topei Caçador de corações Obrigado, gente Mandar pra mamãe Essa é pra mamãe Essa é pra mamãe Mamãe As mamães estão na quarentena, né, Rick? Mas mande pra ela E ela vai estar assistindo Mamãe Calma que tudo vai passar E a gente vai ficar bem juntinho, viu? Eu vou beijar a senhora Tanto, tanto, tanto Te amo Mãe, hoje eu descobri que eu cresci É que de repente eu me vi Tão sozinho na estrada Mãe, hoje eu precisei de você Eu não sabia o que fazer Me vi de mãos atadas Mãe, o que é que a gente faz Quando o sucesso não traz A paz que a gente procura Mãe, hoje aqui sozinho eu receio Aqui no meu cantinho eu chorei E chorando fiz uma jura Juro que a partir de hoje Eu vou fazer meu tempo Vou ficar mais perto do teu sentimento Vou ficar mais perto, mãe, do teu amor Juro não deixar jamais A minha ambição Fala tão mais alto que meu coração Se minha riqueza, mãe É o teu amor Mãe, me dá meu colo, mãe Mulher que adoro, mãe Se existo, devo a ti Meu respirar Mãe, tão puro amor de mãe Que às vezes não me lê Palavras pra expressar Mãe, pra te conjuro o levo Mãe, teu conselho me orienta Teu carinho me alimenta Da paz, do amor, da esperança Mãe, hoje eu sou um homem, eu sei Mas às vezes que eu chorei Não passei de uma criança Mãe, o que é que a gente faz Quando o sucesso não traz A paz que a gente procura Mãe, hoje aqui sozinha eu realizei Aqui no meu cantinho eu chorei E chorando fiz uma jura Juro que a partir de hoje eu vou fazer meu tempo Vou ficar mais perto do teu sentimento Vou ficar mais perto, mãe, do teu amor Juro não deixar jamais a minha ambição Fala tão mais alto que meu coração Se minha riqueza, mãe, é o teu amor Mãe, me dá teu colo, mãe Mulher que adoro, mãe Se existo, verbo a ti, meu respirar Mãe, tão puro amor de mãe Que às vezes não me vem Palavras pra expressar Mãe, pra ti, eu juro o verbo Amar Amar Palmas pra mamãe Eita, essa música Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você viver chorando por ele Pense em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pense em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Vamos pegar o primeiro avião Com destino a felicidade Felicidade Pra mim Pra mim é você Você fica Pense em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pense em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Eu não vou negar Eu não vou negar Que sou louco por você Tô maluco pra te ver E eu não vou negar Eu não vou negar Sem você Tudo é saudade Você traz felicidade E eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Ah, eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fadas Minha fantasia A paz que eu preciso Pra sofrer e viver E eu sou o seu apaixonado De alma transparente De um louco alucinado Meio inconsequente Um caso complicado De se entender É o amor Que mexe com minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar Em você esquecer de mim Que faz eu esquecer Que a vida é feita pra viver É o amor Que veio com um tiro certo No meu coração Que defomou a base forte Da minha paixão Que fez eu entender Que a vida é nada Sem você Sem você Aqueles olhos Onde estão aqueles olhos Que até hoje eu procuro Dois faróis da madrugada Dois faróis da madrugada No meu quarto escuro Dois faróis da madrugada Quando amanhã Quando amanheceu o dia O sol levou embora Dois faróis da madrugada Dois faróis da madrugada São castanhos da madrugada São castanhos da madrugada São castanhos da madrugada Aqueles olhos eu não sei São castanhos da madrugada São castanhos da madrugada Aqueles olhos eu amei Quanto mais eu penso o tempo passa Mas aumenta essa vontade De estar com você Eu desfaço fins estar contente Mas tá mais do que na cara Que eu quero te ver De repente o que era brincadeira Mudou o brilho do meu olhar Nosso caso está ficando sério Mistério bom pra desvendar Morrendo de saudade Eu pego o telefone pra te ligar E te dizer o que eu sinto agora Não dá pra controlar Tá difícil sem o seu carinho Dá a impressão que estou sozinho Em plena multidão Gosto tanto quando escondidinho Você vem me dar um beijo Eu pego a sua mão Justo eu que nunca imaginava Que um dia fosse me envolver Nessa história de amor proibido Quem sofre sou eu e você Mas vê se dá um jeito E joga logo fora essa solidão Vem me mostrar o amor que está guardado Dentro do coração A coração é saudade demais Me enfeitiçou Me deu tanto prazer A coração Tô sofrendo demais Só fico bem quando estou com você Gravei Gravei seu nome com as letras da paixão Fiz tatuagem de amor no coração Quanto mais eu penso o tempo passa Mas aumenta essa vontade de estar com você Eu disfarço o Pins está contente Mas tá mais do que na cara que eu quero te ver De repente o que era brincadeira Mudou o brilho do meu olhar Nosso caso está ficando sério Mistério bom pra desvendar Morrendo de saudade Eu pego o telefone pra te ligar Eu pego o telefone pra te ligar E te dizer o que eu sinto agora Não dá pra controlar A coração É saudade demais Me enfeitiçou Me deu tanto prazer A coração Tô sofrendo demais Só fico bem quando estou com você Gravei seu nome com as letras da paixão Fiz tatuagem de amor no coração Gravei seu nome com as letras da paixão Fiz tatuagem de amor no coração É fácil, todo mundo canta É o Higuenei, olha lá Se o seu coração está perdido Dividido entre dois amores O meu coração está partindo Só eu mesmo sei das minhas dores Eu já não suporto esse jogo Já não quero bola de medida Decida de uma vez É prova de fogo Quem é o melhor na sua vida Você decide Ou eu ou ele De quem será que você gosta mais De mim ou dele Você decide O jogo é seu Eu só não quero dividir você Ou ele ou ele Você decide Ou eu ou ele De quem será que você gosta mais De quem será que você gosta mais De mim ou dele Você decide O jogo é seu Eu só não quero dividir vocês Obrigado Brasil Obrigado mundo Vocês são a razão da nossa existência De Rick Renner Todos os artistas Sem vocês Que seriam de nós Mesmo assim Em casa Vocês fazem toda a diferença Em nossas vidas Muito obrigado A gente morou e cresceu Na mesma rua Como se fosse o sol e a lua Dividindo mesmo o céu Eu a vi desabrochar Ser desejada Uma joia cobiçada O mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião Eu fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela carregava uma paixão Eu a vi se aconchegar Em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinho No pouco sabor amargo Do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou E eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonada Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas Num papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler Num cantinho rabiscado Num verso Ela disse Meu amor eu confesso Estou casando Mas o grande amor Na minha vida é você Eu a vi se aconchegar Em outros braços E sair contando os passos E me sentindo tão sozinho E com o sabor amargo Do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou E eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonada Recebi o convite do seu casamento Com letras dourado Com letras douradas Com letras douradas Com papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler Num cantinho Num cantinho rabiscado Ela disse Ela disse Meu amor eu confesso Estou casando Mas o grande amor Da minha vida é você Estou casando Mas o grande amor Da minha vida é você Estou casando Mas o grande amor Da minha vida é você Uma outra moda aqui Que o povo vai lembrar Foi olhando nos teus olhos Que encontrei a vida Foi olhando nos teus olhos Que esse amor nasceu Foi olhando nos teus olhos Que alimentei Todos os sonhos meus Olhando nos teus olhos E com esse amor Foi a tua boca Que um dia disse Eu te amo Foi na tua boca Que ouvi frases de amor Foi na tua boca Que guardei Todos os beijos meus Hoje essa mesma boca Me diz bem adeus Eu espero Exijo Quero mais pregação Não é justo Que meu coração Sobra tanto Sem saber porquê Não me esconda Me responda Onde vacilei O que me deste Que eu não te dei Se aprendi a amar Foi com você Ai que bonita Essa música é do Rick Viu meu povo Primeiro disco Você decide Olhando nos teus olhos Busquei o brilho Do teu olhar E não encontrei Eita Te procurei Nas ruas e praças Sozinho fiquei Sozinho fiquei Alô Brasil Vamos cantar Olha amor Tô morrendo de saudade Coração tá com vontade De sentir o seu pulsar Olha amor Eu vi todos os meus planos Se perdendo em desenganos E meu mundo Desabar Desabar Olha amor Foram tantas por aí Tive as vezes Que menti Que eu tinha te esquecido Olha amor Eu mentia Para o mundo Mas a saudade profunda Fez minha vida Mais sofrida E aí Olha amor A saudade Dói demais Vou Voltou Da minha paz Dá difícil Te esquecer Olha amor Por favor Não me esqueça Estou perdendo a cabeça De saudade De você Alô galera de casa Alô Brasil Vamos cantar Olha amor Foram tantas por aí Tive as vezes Que menti Que eu tinha te esquecido Olha amor Eu mentia Para o mundo Mas a saudade profunda Fez minha vida Mais sofrida E aí Olha amor A saudade Dói demais Vou Voltou Da minha paz Tá difícil Te esquecer Olha amor Por favor Não me esqueça Estou perdendo A cabeça De saudade De você Olha amor Eu não tenho vergonha Na cara Seu amor Me ensinou Ser assim Você briga Me manda Embora Mas precisa De mim Oeda Seu amor Seu amor Mesma paixão Bate a posse Me espera Amanhã Em frente ao portão Vai ser Telefona Telefona Seu não Apareço Um atraso qualquer É fatal Nosso amor Tem momentos Ruins Mas é cara De pau Não tem jeito Não tem jeito Nossas idas E voltas São tantas Que será Que mantém Nosso amor Que se acende Com os nossos desejos E apaga Na dor Cara de pau Eita amor Cara de pau Eu tô bem É muita gente É muita gente Brasil Mas é gostoso Esse amor É bom demais É demais Cara de pau Sem vergonha Sem vergonha Sem juízo Você quer E eu preciso Desse amor Cara de pau Cara de pau Eita amor Cara de pau Mas é gostoso Esse amor É bom demais É demais Cara de pau Sem vergonha E sem juízo Você quer E eu preciso Desse amor Cara de pau E quem gostou Bate de pau Aê Bate de pau Bate de pau No 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.